Oi pessoal, tudo bem? É o Bidu falando. Ó, eu queria mostrar as mudinhas que eu fiz do alecrim, da hortelã e do orégano, né? Olha que bacana, tá? Todas elas pegaram bem, isso, né? Ó, e aí eu quero, eu vou subir aqui um pouquinho o vídeo e mostrar pra vocês as sementeiras, as sementeiras que eu fiz de pimentas. Aí são variadas, tá? Tem pimenta americana, ralapenho, dedo de moça e outras também. Tchau.